Em que estágio que a indústria financeira está na adoção de blockchain? A indústria financeira está no início da adoção do blockchain. Nesse momento nós temos muitas provas de conceitos, MVP em execução, porém ainda estamos no início da curva de adoção. Toda inovação tem uma curva de adoção, que ela começa em um baixo crescimento, depois ele recua, depois ele tem um forte crescimento. Foi assim com as soluções de aplicativo de transporte, foi assim com as soluções de música streaming, vídeo streaming e blockchain está no momento de começar a crescer na curva de adoção. E olhando essa curva de adoção para frente, que tipo de vantagens que o blockchain traz para o mercado financeiro e que tipo de disrupção que a gente pode esperar pelos próximos anos? O Distribute Ledger, que é a solução corporativa baseada na tecnologia do blockchain, vai permitir o surgimento de novos modelos financeiros. Da mesma forma como hoje nós não nos vemos armazenando mais os nossos dados em nossas casas, armazenamos na nuvem, solicitamos transporte por aplicativo, o blockchain ou o Distribute Ledger vai permitir o surgimento de novos modelos financeiros que nós não vivemos hoje. Então temos soluções como os Apple Pay, Starbucks Pay, bancos digitais. Através do Distribute Ledger será possível fazer transferências internacionais sem um broker ou ter o trace completo da cadeia de suprimentos. São modelos que hoje nós não vivemos, mas com o Distribute Ledger muito próximo, esses novos modelos vão surgir e impactarão fortemente o sistema financeiro, empurrando inclusive as regulações dos países onde eles estão presentes. Em quanto tempo você acha que a gente consegue ver essa movimentação? Aqui no SEAB 2019 foi lançada a rede de blockchain, já foi um primeiro passo? Então é difícil prever o futuro, blockchain é uma solução que já vem sendo falada no SEAB, nos grandes eventos, pelas empresas há muito tempo, mas na minha leitura no próximo um, dois anos no máximo, essa evolução vai acontecer muito forte. Então muitas coisas vão acontecer no sistema financeiro, provavelmente nos próximos dois SEABs. E quais são os desafios que os bancos enfrentam ao avaliar se faz sentido ou não colocar um projeto? Porque nem todos os projetos, nem todas as ideias fazem sentido estarem baseadas em blockchain. O principal desafio dos bancos é a integração fim a fim. Todos nós sabemos que os bancos, os seguradores, as empresas financeiras têm uma complexidade muito grande de solução sobre a costa. Principalmente por regulações que têm que ser implementadas em seus sistemas, ou aquisições, então fusões. Então o sistema financeiro passa de centenas de sistemas no back-office. A integração fim a fim, que vai garantir uma transação que acontece numa ponta até chegar no sistema financeiro de um banco, de uma seguradora, é a maior complexidade. A aplicação desse caso de uso, a garantia de conformidade com a regulação, a lei geral de produção de dados, que vai trazer um desafio maior também. Então, na visão da Capgemini, a integração fim a fim é o maior desafio e empresas que hoje já estão se partindo na frente terão vantagem competitiva dentro dos seus mercados. Você falou da lei geral de proteção de dados. O que ela traz de dificuldade ou desafios para um projeto de blockchain? O principal desafio é garantir que o dado do cidadão, ou o dado do cliente, está sendo tratado de acordo com a conformidade da lei. Então, se eu aceito ou não a divulgação dos meus dados, se eu quero a privacidade ou não, se eu permito que ele seja processado ou não, tudo isso tem que ser garantido pelo caso de uso que vai estar no final do dia usando o Distribute LED como meio para implementação. Então, a lei geral é importante e vai ter que ser implementada não só para o blockchain, para o Distribute LED, mas para todos os sistemas financeiros que armazenam dados dos seus clientes. E o fato do dado, na hora que vai para uma cadeia de blockchain, ser compartilhado com outras instituições, isso traz uma dificuldade a mais ou uma necessidade de deixar o dono do dado ciente disto? Com certeza. Por isso que a participação de um consórcio, onde você está inserido num contexto com empresas que tenham o mesmo agreement, o mesmo acordo que a sua empresa, é importantíssimo. Porque se o teu dado de cliente transita para outras empresas, necessita haver um agreement entre essas empresas, um acordo acerca de como esses dados vão ser tratados. Por isso que o consórcio, o estabelecimento do consórcio, a interoperabilidade entre os consórcios é importantíssimo nesse ponto.